Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. O áudio que você vai ouvir aqui foi extraído de um vídeo do nosso canal do YouTube. Então, se a gente mencionar esse vídeo, outro vídeo, essas coisas, você já sabe por quê. Agora, se você não acompanha o nosso canal do YouTube e está perdendo também, é só acessar lá youtube.com.br ou digitar no Google YouTube Sr. Tanquinho ou digitar no YouTube Sr. Tanquinho que você vai ver que a gente posta vídeos novos para você todas as semanas. Então, antes de ir no conteúdo de hoje, só queria deixar uma palavrinha rápida dos nossos patrocinadores. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então, é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então, é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então, são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Muita gente quer perder peso rápido. Ainda mais, muita gente que começa uma dieta low carb ou cetogênica, porque eles veem vários relatos em grupo no WhatsApp, grupo no Facebook, de um monte de gente que perdeu vários quilos e apenas poucas semanas. Ao mesmo tempo, outras pessoas acham que perder peso rápido pode ser perigoso para a saúde, ou então que o peso que você perde rápido, volta rápido. Será que isso é verdade? É isso que a gente vai revelar hoje para você. Eu sou o Guilherme, cofundador do site o senhortanquinho, e o Rony e eu trabalhamos arduamente para trazer para você ótimas informações e receitas e te ajudar na sua jornada de emagrecer e ter saúde cada vez mais. Então, uma das coisas que a gente faz para isso é gravar vídeos para você todas as semanas, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e já deixa o seu like também para ajudar o nosso canal a crescer e a gente poder ajudar mais pessoas nessa jornada por uma vida mais saudável. Mas eu vou falar da questão da velocidade da perda de peso. O que que influencia essa questão? A verdade é que tem várias coisas que influenciam a velocidade da perda de peso. Como, por exemplo, a idade, pode ser um pouquinho mais difícil perder peso quando você é mais velho, o sexo, os homens geralmente perdem peso um pouco mais rápido que as mulheres, o nível de atividade física, seja o exercício, uma pessoa que treina muito mais vai ter mais gasto energético do que alguém que é sedentário, ou mesmo o nível de atividade física do dia a dia, uma pessoa que trabalha sentada o dia todo, vai ter menos gasto energético do que um carteiro, um garçom, por exemplo, o metabolismo, a predisposição genética, o peso inicial, alguém que tem 130 quilos vai perder mais peso do que alguém que tem 70 e muito, muito mais. Se você acha que tem outras coisas que influenciam, que eu esqueci de mencionar aqui, comenta aqui embaixo quais que você acha que são esses outros fatores, né? Porque realmente são muitos. Agora, o que muita gente pensa é o seguinte, se eu emagrecer rápido, eu não vou ganhar o peso todo de novo? E seria legal se a ciência tivesse uma resposta pra isso, né? Felizmente, a gente tem algumas pistas. E a verdade é que não necessariamente você vai engordar mais do que quem perdeu peso devagar. O caso disso é um estudo que eu tô deixando aqui na tela pra você agora. Nesse estudo, a velocidade de perda de peso não afetou quantos por cento das pessoas ganharam o peso de volta depois de um tempo. Na verdade, foi indiferente se elas perderam peso rápido ou devagar, sendo que as pessoas que perderam peso rápido e perderam mais peso tinham mais tendência a continuar com esse peso mantido, né? Ou seja, as pessoas que perderam peso rápido e tiveram bastante resultado conseguiram manter tanto quanto quem perdeu o peso devagar. Não é isso que afetou a taxa de reganho de peso das pessoas nesse estudo. Agora, uma coisa muito importante e curiosa aconteceu no caso desse estudo. E o que aconteceu foi que ambos os grupos reganharam peso, né? A grande parte das pessoas, dos dois grupos, acabaram ganhando peso novamente. Isso não acontece porque eles perderam peso rápido ou devagar, e sim porque eles pararam de fazer a alimentação correta que eles estavam tendo pra ter esses resultados. Ou seja, não é perder peso rápido ou devagar que vai fazer você ganhar esse peso de volta. E sim o fato de você ter feito uma intervenção temporária e depois ter voltado pra dieta lixo que tinha antes. Não adianta nada você fazer uma intervenção temporária, perder peso rápido ou devagar, e depois voltar pra mesma dieta porcaria, pros mesmos hábitos e estilos de vida que fizeram você engordar em primeiro lugar, né? Que te levaram ao estado inicial de quando precisava perder peso. E falando em pessoas que perdem peso muito rápido com intervenções não sustentáveis, me lembrei daquele caso da competição The Biggest Loser. Pra quem não sabe, The Biggest Loser é um programa de TV americano, teve versões em Portugal e no Brasil com nomes do tipo O Grande Perdedor ou Quem Perde Ganha, em que pegavam pessoas altamente obesas e faziam elas emagrecerem muito, muito rápido com dietas super baixas em calorias e volumes absurdos de atividade física. E foi feito um estudo científico também com os ex-participantes desse programa, né? Que perdiam aí dezenas de quilos ao longo de algumas semanas de muito sangue, suor e lágrimas. E esse estudo que também tá na tela agora ficou famoso por acompanhar o que aconteceu com esses ex-competidores após o término do programa. E quase todo mundo reganhou o peso que perdeu, mesmo tendo perdido rápido, porque fizeram uma transformação não sustentável, foi uma transformação tão absurda que impactou a taxa de metabolismo basal dessas pessoas. E o que acontece é justamente isso, né? Fizeram uma transformação durante algumas poucas semanas, faziam altos volumes de atividade física, comiam super pouco, e assim que essa rotina louca foi retirada da vida deles, eles provavelmente voltaram para os hábitos ruins que tinham antes, muitas pessoas pararam de se exercitar, pararam de ter os hábitos alimentares novos, até porque estavam comendo super pouco, não era uma coisa que dava para fazer, e aí ganharam o peso de novo. O que acontece é o seguinte, quando você faz uma transformação não sustentável, os seus resultados não são sustentáveis. Então você precisa de uma mudança de estilo de vida para poder manter os resultados que você atingir pelo longo prazo. E vamos combinar que ninguém ganhou 20 a 30 quilos em um mês ou dois, então não adianta, não é realista esperar que você vai perder 20 a 30 quilos em um ou dois meses. Não adianta forçar a velocidade da sua transformação. A perda de peso rápido pode acontecer, pode não acontecer, ela pode ser mais rápida ou mais devagar, o importante é que seja sustentável, que seja uma alteração alimentar que você consiga manter, que você gosta de manter e que se torne a sua nova vida, você vai ter uma nova identidade como uma pessoa realmente saudável. E se vier rápido ou se vier devagar, é indiferente para os seus resultados. Vai vir na velocidade que o seu corpo achar que você tem que vir, se você fizer as coisas certas. Sendo assim, perder peso rápido pode ser bom ou pode não ser, depende de como for feito. E a gente defende que seja feito com uma transformação de hábitos, uma transformação do seu estilo de vida. Tanto é que a gente incentiva transformações progressivas para você ir construindo aí os tijolinhos do seu novo estilo de vida, da sua nova transformação. Por exemplo, o nosso desafio de 7 semanas, que é um grupo VIP que a gente ajuda a fazer mudanças de hábito, a gente faz desafios semanais que vão construindo em cima do progresso de uma semana a outra e ajudando as pessoas a mudarem de estilo de vida. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, o desafio pode estar aberto, pode não estar, as inscrições para ele. Vou deixar o link aqui na descrição para você saber mais sobre ele. Mas é isso, né? Geralmente as pessoas têm um resultado na primeira semana, já começam a perder peso nesse desafio, porque isso motiva elas. Então elas ficam animadas de ver os resultados acontecerem e isso motiva a fazer as mudanças inteligentes que vão permitir ter sucesso em longo prazo. Então a gente tenta aliar as duas coisas, tanto a perda de peso rápido para manter a motivação lá no alto, quanto depois as mudanças de estilo de vida para conseguir manter as transformações, né? Nada de efeito sanfona, de engordar, emagrecer e tal. É uma transformação de estilo de vida que você consegue manter para sempre. Se quiser saber mais sobre o desafio, clica no link da descrição. De toda forma, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like se assistiu até aqui e também aqui do lado tem uma receita, porque a gente tem que comer comida gostosa na transformação de estilo de vida. Essa receita o Rony gravou para você e você pode ver mais vídeos e receitas se inscrevendo no tanquinho da sua tela. Nos falamos semana que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então, é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana pra você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar pra incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então, é fantástico e eu tenho a dica quente pra você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então, são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do SRTANQUINHO. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.